Música Secretário-Geral ASEAN reconhece Timor-Leste, halloween esforço macaz, atosai membro pleno ASEAN. Secretário-Geral Associação Nação Sudeste Asiático, Ter Sane, Assoro Malho, Primeiro-Ministro Kairal Senana Guzman e a Palacio Governo pode discutir com a preparação Timor-Leste e ato aderir para a organização regional. Há um encontro líder ASEAN, NGT Tengkatek, Timor-Leste, sessai membro pleno ASEAN, tambahalões esforço macaz, pode prensa roteiro, deve estabelecer. Música Música We are grateful to be in Dillie to discuss the ongoing preparations for Timor-Leste to become a full member of ASEAN. O que é o presidente da Corte 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 de Corte de Corte de Corte, é muito claro que o Timo de Corte tem um compromisso em ser um membro do ASEAN. Eu já sei que desde o trabalho do que temos entre ASEAN e o Timo de Corte, eu tenho certeza que o Timo de Corte vai ser um membro do ASEAN. E o fato de que o Timo de Corte já não participou, mas investiu em seu membro do ASEAN. Isso demonstrou que você tem a capacidade, a comissão para se tornar um membro do ASEAN. Primeiro-ministro Cairela Senano Guzmão representa nono governo, ato agradecimento da Secretaria Geral ASEAN, tambahou na delegação visita o Timo de Corte. Neve Nemeimai, háa visita editor mai Timor-Leste, tambah, e de 2018, em que poderia viver. Timo de Corte agora que sai membro da ASEAN, e o EngameENTS com o Lieutenant, o Enosama que a Deus sai, n 좋아요, senhores nem fazer ideas, no Senhor verdadeiro Ainda não me agradeço, mas eu não me agradeço, mas eu não me agradeço, mas eu não me agradeço. de Amazban, Bacolí, Né Duném, Flori Timor-Leste, Flori Governinaren, agradeço a tua presença, Sr. Dr. Secretário-Geral ASEAN e Niamai Timor-Leste. E a fulhã novembro, tinha que reunir o Ressinrua de hússia de conferência alto nível que a Hat Nulu, no Hat Nulu, Ressinida, nação membro ASEAN-Sira e a Camboza, Concorda no declaração do Adesão Timor-Leste com o Estatuto Hanesan Observador. Presidente da República José Ramzorta com o Primeiro-Ministro Kaira Lassenana Guzman e com o Consenso Catec Timor-Leste sejam membros plenos da Organização Regional ASEAN e com o Rio Roron Ressin Lima. Organização ASEAN hoje com o Rio Roronvalo Fulano Agosto e com o Rio Roronvalo Ressin Gitu com o objetivo de acelerar o crescimento da economia, o progresso social no desenvolvimento cultural, mantém paz no estabilidade, defende lei no relação entre nasão Siria e Sudeste Asiático. Agustino da Costa, Adrian Verdial, GMN.